Olha, a Polícia Civil conclui investigação e indicia pais de criança que morreu em Itabaiana. O menino morreu por lesão cerebral e não por queda, como relataram os pais. Nós vamos falar agora, Coronel, com o Marcos Couto. Ele vai trazer detalhes ao vivo, no telão aqui com a gente, Marcos Couto. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel Iones e a todos que acompanham o Tolerância Zero da sua TV Atalaia. Exatamente isso. Depois de um trabalho investigativo da delegada de polícia Lorena Rocha, do município de Itabaiana, chegou à conclusão deste inquérito, que apurava a morte dessa criança de nome Heitor. Morte essa que teria ocorrido no dia 18 de fevereiro deste ano. De acordo com informações preliminares, os pais disseram no hospital que a criança teria sido vítima de uma queda. Foi quando a polícia foi acionada e foi comprovado que havia o envolvimento do pai e da mãe. A delegada de polícia, que faz parte do DAGV, Delegacia de Detenimento a Grupos Vulneráveis, do município de Itabaiana, Lorena Rocha, traz outras informações sobre a conclusão do inquérito. Segundo as informações técnicas acolchadas aos autos, a causa da morte de Heitor foi uma lesão cerebral sem fratura de crânio, que é bastante característica de um quadro de saúde conhecido como síndrome do bebê sacudido. Embora os genitores tenham alegado que a lesão que ele sofreu no cérebro teria sido provocada por uma queda sofrida cerca de um mês antes da hospitalização. Lápso temporal este, que também não é compatível com a lesão que a criança apresentava quando deu entrada no hospital. Então, diante de todas essas informações, o inquérito foi concluído com o indiciamento dos pais de Heitor pelo crime de tortura com resultado morte. E a denúncia foi oferecida e recebida pelo Poder Judiciário, com o acatamento da representação pela prisão preventiva feita pela polícia civil. Imediatamente, nós demos início às investigações, onde foram ouvidas diversas pessoas, inclusive profissionais que participaram do acompanhamento da criança no hospital. Mas, infelizmente, no dia 4 de março, Heitor veio a óbito e o laudo pericial concluiu que a causa da morte teria sido uma hemorragia cerebral. Esse foi mais um trabalho da delegada de polícia e sua equipe, Lorena Rocha, do município de Itabaiana. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do plantão de polícia, repórter Marcos Couto. Cláudio Luiz. Obrigado, Marcão. Obrigado por seu trabalho, meu amigo. Estamos juntos todos os dias aqui. Coronel, quando há eficiência técnica, quando há dedicação, a verdade sempre vem à tona. Não resta a menor dúvida. A delegada demonstra isso, né? Com tudo que ela tem, com a pouca estrutura que ela possa ter, mas a dedicação, por outro lado, faz com que o profissional busque a verdade. E aí fica elucidado uma possibilidade que, no passado, Cláudio, talvez tenha sido um crime a esclarecer, mas que foi esclarecido e tudo leva a crer que foi o homicídio doloso, né? Talvez tivesse a intenção de bater nessa criança. Então, vamos aguardar agora o posicionamento judicial para que haja a sentença final para esses pais. Porque, imaginem todos nós, aqueles que têm por obrigação prover a segurança, são os responsáveis pela prática da morte de uma criança. Que sociedade é essa que estamos vivendo, Cláudio?